Um extraordinário dia Oi gente no meus seguidores do meu canal Gente, já mudei o nome no meu canal É Zé Hip Hop Ok Então entra lá no Youtube No meu canal Tá Bom gente É hoje gente É hoje É novo dia gente É novo dia de hoje Então gente Hoje eu vou dançar Hoje a tarde E a noite também É Hoje eu vou dançar Hoje a tarde E hoje a noite também Ok Os ingressos gente Os ingressos Já escutaram Hoje Já escutaram Agora Não precisa comprar Mais Ok Mas aí gente Extraordinário dia E aí E aí